E com relação... Eu tô melado lá na igreja, pra batizar. Pra batizar. Aí o padre... Não é não de jeito, não. Aí o papai... Então bota Zé. Bota o nome deste menino de José. Zé Braga Barroso. Mas era o passeio de Altaí. É por isso que eu vi o ditador. A vitória está em Altaí. O cara mais sabe o que tem. Isso aí foi a coisa que eu mais me perguntei na vida. O que era a vitória em Altaí durante o ano. Mas isso aí eu não sei. Sabia não. Era coisa dele. O Benito deve estar assistindo a gente. Um abraço. É isso aí, Benito. Te agradeço. É interessante essas coisas que a gente... Eu me emociono. Eu quero até pedir desculpa ao povo. Porque a gente se emociona mesmo, cara. É, como é que se diz... Várias situações difíceis. Difícil de... Às vezes tem que... Eu já vi pessoas desaparecerem por uma queda de bicicleta. É uma coisinha simples. Às vezes por menos.